Música Olá, o carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário de feriados. Isso porque muitos motoristas insistem em misturar álcool e direção. No NBR Entrevista de hoje vamos conversar com o inspetor Stênio Pires. Ele é coordenador da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos. Muita gente aproveita o feriado prolongado para viajar, pegar estrada. Como é que vai ser o trabalho de vocês durante o carnaval? Nós estamos reforçando a fiscalização em todo o trecho das rodovias federais do Brasil inteiro. Com o objetivo de conseguir reduzir mais ainda os índices de acidentes e principalmente as mortes nas rodovias federais de todo o Brasil. E qual vai ser o efetivo de plantão? Nós estaremos trabalhando com policiais ligados direto à ação nas rodovias com cerca de 8.500 policiais. Fora os policiais estarão na parte administrativa coordenando todas essas ações. A gente pode afirmar que o carnaval é mais perigoso que o réveillon e que o natal? Levando em consideração todo o período do carnaval, ele é mais complicado. Porque é uma festa que está diretamente relacionada à questão da ingestão de bebida alcoólica. E também uma festa relacionada a viagens, a trechos turísticos, a praias e a outras regiões. Onde se tem um deslocamento muito grande de pessoas, de veículos ao longo das rodovias federais. Agora, inspetor, como é que tem sido o comportamento do motorista brasileiro aí durante esses feriados prolongados? O que vocês vêm observando? Com a intensificação a cada ano da fiscalização contra cidadãos que estão conduzindo seus veículos alcoolizados, a gente percebe já uma redução no número de pessoas que estão conduzindo, trazendo esse risco grande aos demais usuários das rodovias. A cada ano a gente intensifica mais ainda o número de testes realizados e o número de pessoas flagradas conduzindo o veículo alcoolizado é cada vez menor. Agora, isso devido à conscientização das pessoas ou ao aumento da fiscalização? São as duas coisas juntas. A gente tanto realiza uma fiscalização mais intensa, como a gente percebe que há uma conscientização maior por parte do cidadão em evitar de cometer essa infração. Afinal, ele está trazendo um risco muito grande para o seu maior patrimônio, que é a sua família, a sua vida e a vida da sua família. Qual é a maior preocupação da Polícia Rodoviária Federal? Nós, nesse carnaval, continuam sendo os principais fatores de acidentes graves nas rodovias federais. Além da bebida, a pessoa conduzir o veículo alcoolizado, o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos ou ultrapassagens forçadas, são esses os principais fatores que ocasionam muitas mortes nas rodovias federais. E no Nordeste, nós temos uma preocupação a mais, que são as motocicletas. Nesse período carnavalesco, pessoas que gostam de transitar com motocicletas bebem e acabam conduzindo de forma muito mais perigosa esse tipo de transporte. Agora, é importante lembrar que no caso de ultrapassagem perigosa, a multa está mais salgada, né, inspetor? Exatamente. A ultrapassagem forçada, o valor da multa hoje é R$ 1.900,00. E nos próximos 12 meses, a data daquela primeira infração cometida, se ele cometer outra infração, a multa dobra de valor, vai para R$ 3.800,00. Ou seja, não dá para brincar, né? É, não dá para brincar. Bom, então vamos relembrar um pouquinho a respeito da lei seca, né? O que pode e o que não pode, inspetor? No Brasil, a tolerância é zero. Então, a pessoa, se ele beber qualquer dosezinha de álcool, cerveja, ou vinho, ou qualquer bebida quente, né, o uísque, ele poderá, muito provavelmente, cair num teste de etilômetro e dar positivo. Nós temos aquela situação que se der o positivo e for até 0,29 decigrama por litro de sangue, ele fica enquadrado só no administrativo, ou seja, ele é autuado, a CNH é recolhida e outra pessoa que tiver em condições de dirigir é que vai poder tirar o veículo do local. Se não, só no dia seguinte que ele pode retirar o veículo. Se ultrapassar dessa medida, ele é enquadrado no crime de trânsito. Então, além dessas medidas, ele é encaminhado à delegacia de polícia civil para fazer o registro de boletim de ocorrência policial. Agora, o motorista não é obrigado a fazer esse teste, não é isso, inspetor? Não, não é obrigado. E conforme a última legislação que foi publicada no final do ano passado, se a pessoa se recusar a fazer o teste, também é enquadrado na infração. Ou seja, adotados os mesmos procedimentos administrativos. Recolhimento da CNH, o veículo fica retido e é aplicada a multa de R$ 1.915. Mesmo que a pessoa se recuse a fazer o teste e ele apresentar sintomas de embriaguez, sinais ou sintomas de embriaguez, ele também é enquadrado no crime de trânsito e é encaminhado à delegacia de polícia civil. Ou seja, fazendo ou não o teste, se a pessoa estiver alcoolizada, ele será enquadrado no crime. Facilita, então, o trabalho de vocês? Com certeza. Com essas medidas, com essa mudança na legislação, nós estamos conseguindo tirar muitos condutores que, infelizmente, teimam em trazer um risco grande aos demais usuários das rodovias federais e que são responsáveis e respeitam o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, quais os efeitos do álcool no reflexo das pessoas? Isso varia de indivíduo para indivíduo? Varia muito. Mas qualquer dose que você tome de bebida alcoólica, independente se a pessoa é acostumada ou não a beber, ela já, de imediato, altera as condições normais da pessoa. Deixa a pessoa mais lenta, ou seja, o reflexo fica mais lento, a visão, ela perde a condição de visão boa, ou seja, ela não enxerga de forma correta ou de forma adequada para poder conduzir um veículo. Por isso que a legislação brasileira é tolerância zero. E aí não importa se o motorista é mais velho, se é jovem? Não importa. Isso independe da idade. É mais relacionado à questão do organismo. Mas qualquer pessoa, por mais que ela seja acostumada a beber, qualquer dose que ela beba, ela já tem a sua condição física alterada. Agora, o que já mudou no comportamento do motorista brasileiro desde a entrada em vigor dessa lei? O que vocês avaliam aí? Gente, nós avaliamos que tem sido bastante positivo. Não só a questão do cidadão ter medo de ser autuado, ser fiscalizado, mas a própria conscientização do cidadão. Ele realmente tem percebido que é um risco muito grande conduzir o veículo alcoolizado. Foram inúmeras as campanhas que foram apresentadas conscientizando as pessoas e também a fiscalização, não só por parte da Polícia Rodoviária Federal, mas como por parte de todos os órgãos de fiscalização. Das Polícias Rodoviárias Estaduais, dos órgãos municipais de trânsito. Essa intensificação e essa campanha forte realmente tem aumentado a conscientização por parte dos condutores e inibido aqueles que ainda teimam em conduzir alcoolizados a conduzir os seus veículos. Como é que vai ser agora no Carnaval? Vai ser uma abordagem mais preventiva, mais educativa ou não? Vai partir direto para a multa? Não, vai partir direto para a multa. Nós iremos ter um trabalho voltado para a educação para o trânsito. Nós estaremos trabalhando com aproximadamente 10 ônibus, que fazem parte do projeto Cinema Rodoviário, onde esses ônibus ficam circulando ao longo da rodovia, eles param e convidam cidadãos que estão normalmente cometendo infração de trânsito para assistirem algumas palestras, alguns vídeos e passarem por uma conversa com um policial. Mas mesmo fazendo parte desse trabalho, essa pessoa que cometeu infração de trânsito também é autuado e dependendo das medidas cabíveis ou da infração cometida, também é encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O brasileiro responde melhor, enfim, mais rápido, quando a penalidade pega no bolso? Essa é uma situação que ocorre no mundo inteiro. Quanto mais pesada for a pena, mais pesada for o valor da multa, não só a questão do valor da multa, mas como também outras medidas, como o enquadramento do crime, a pessoa ter a CNH suspensa, quanto maior a penalidade que a pessoa sofre, mais rapidamente a gente vê a resposta da sociedade em evitar de cometer aquela infração. Ninguém quer ter transtorno em dor de cabeça. Ninguém quer ter transtorno em dor de cabeça. Bom, você disse que Bahia, Minas Gerais e Paraná merecem atenção especial, porque o índice de acidentes lá é grande. Por que isso acontece? Exatamente. Minas Gerais, pelas características das rodovias, é o estado que tem o maior número de quilometragem de rodovias federais do Brasil. Além disso, como ela está praticamente no centro do Brasil, muitas pessoas saem de seus estados para outros estados acabam tendo que transitar. Ele é um corredor de fluxo de veículos ao longo das rodovias federais. Além disso, nós temos também uma movimentação muito forte no interior, dentro do estado de Minas, porque existem muitos polos atrativos de carnavais dentro do próprio estado. E isso faz com que a movimentação seja muito intensa pelo estado de Minas Gerais. Nós temos a Bahia, é o segundo estado que sempre registra o maior número de mortes, não precisa nem explicar. Um estado altamente atrativo para o carnaval. Muitas pessoas vão para o carnaval de Salvador e da Bahia como um todo e acaba tendo um fluxo de veículos muito grande. E além desses dois estados, nós temos o estado do Paraná, que também serve de corredor para muitas pessoas que estão transitando no sul do país e tem muitos atrativos dentro. Então, só esses três estados responderam, no ano passado, por 40% das mortes no período do carnaval. Dessa forma, nós estamos reforçando, principalmente, nesses três estados. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais são as dicas para os motoristas passarem o carnaval com tranquilidade e segurança? Antes de iniciar a viagem, planejar a viagem e fazer uma revisão no veículo. Então, suspensão, freio, a condição do pneu é muito importante para evitar acidente e planejar a viagem, por onde vai, para não se perder ao longo da viagem e não ficar pegando equipamentos, aparelhos ou mapas durante a condução do veículo, que acaba se envolvendo em acidente. E durante a viagem, é respeitar o Código de Trânsito Brasileiro. Ter muita paciência, evitar de sair de última hora, sair com antecedência para não ter pressa durante a viagem. E evitar, principalmente, beber e dirigir, excesso de velocidade e as ultrapassagens. E aos motociclistas, solicito bastante atenção, porque nós estamos com um problema muito sério. Todos os índices de acidentes envolvendo veículos de motos têm aumentado, porque tem aumentado consideravelmente a frota de motos no Brasil. E, infelizmente, a gente não tem a mesma resposta com relação à educação dos motociclistas e o cuidado que eles devem ter. Uma outra coisa também que o motorista tem mania é falar ao celular, né? Exatamente. Jamais falar ao celular. Hoje em dia, existem equipamentos, os rádios, os bluetooth, que você pode conversar sem estar segurando o aparelho. Então, é investir um pouco nesses equipamentos, é investir na vida, né? É evitar as mortes. Tá certo, inspetor. Muito obrigada, então, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site da Polícia Rodoviária Federal. E, se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.